O meu papai não tem mesmo. O meu papai não tem mesmo. A pessoa fala, você vai comer. Eu não acredito. Eu acredito que a gente vai tomar. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa. A pessoa fala, você vai colocar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. Eu acredito que a gente vai encontrar uma pessoa ali. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL